Equipada com recursos tecnológicos de última geração, a carreta do E-Museu do Esporte está em Itatiaia e pode ser visitada até o próximo domingo. O museu conta com 12 atividades diferentes, entre elas os simuladores em 3D com óculos de realidade virtual que simulam manobras em esqui, surf e skate. Todas as atividades contam com recursos de acessibilidade como audiodescrição, libras, braile e legendas. Esse projeto é muito importante, a gente está buscando ele desde março, chegou agora, foi um presente para a nossa cidade, fomentar o esporte. E é bacana que é uma carreta tecnológica, vocês vão colocar o óculos 3D e vão se deparar ali com várias modalidades esportivas. A versão itinerante do projeto que fica na cidade até o dia 13 de outubro é uma iniciativa do Instituto Inspiração com patrocínio da Eletrobras por meio da Lei de Incentivo Federal ao Esporte. Bom, nós somos o Museu do Esporte, a gente já está aí há 5 anos fazendo o que a gente faz, que é levar tecnologia, imersão, esporte para todas as cidades do Brasil. A gente já rodou Rio de Janeiro, mas a gente também já foi para São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Então a gente tem essa proposta de trazer esse lado mais imersivo da tecnologia para as pessoas que nunca tiveram oportunidade de andar de skate, ou surfar em alguma praia, ou andar de esqui em algum monte suíço, enfim. A gente tenta trazer sempre isso, principalmente para as crianças, para que a gente possa inspirar essas pessoas a buscar no esporte um sonho, uma realização. Outra coisa que é muito importante mencionar sobre a carreta do Museu do Esporte é que a gente tenta tornar todo o nosso conteúdo o mais acessível possível. A gente tem a rampa de acesso, todos os nossos conteúdos lá dentro têm libras, intérpretes de libras, legendagem, a gente tem painel em braile, enfim. A gente tem áudio de inscrição também nos nossos conteúdos, então a gente tenta tornar isso acessível para todo mundo, todas as regiões que a gente passa, para que todo mundo consiga aproveitar. Além de se aventurarem nos esportes radicais, os visitantes da carreta do Museu do Esporte podem interagir com os hologramas de 18 atletas olímpicos e paralímpicos e de quebra fazer fotos na companhia de seus ídolos. Eu achei a experiência incrível, eu estou adorando, foi sempre um sonho meu trabalhar com o clube, principalmente com as crianças, eu tenho um amor muito grande pelas crianças e foi até mesmo a própria Sônia que contatou a minha professora de vôlei, que eu também sou do esporte, e está sendo uma experiência muito, muito divertida. Aposto que todo mundo também que está trabalhando aqui também está achando muito divertida a experiência. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaia, por meio das Secretarias de Esporte, Lazer e de Educação, e também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o museu tem acesso gratuito e está localizado na Praça da Emancipação, funcionando das nove às quatro da tarde. O projeto é uma parceria do Governo Federal com a Prefeitura de Itatiaia, é um projeto para todas as idades, venha você também participar conosco.